Querencia do Norte, a capital do arroz convida. Vem aí a trigésima primeira festa do arroz e trigésimo quinto encontro de produtores, de dois a nove de setembro. Gincana de produtores, encontro regional de bovinocultores de leite, encontro regional de meio ambiente, encontro de pescadores, encontro de risicultores, parque de diversões, praça de alimentação, barracas típicas, exposições, missa em ação de graças, eleição da rainha da festa, show de prêmios e shows artísticos que vão ficar na história de Querencia. Dia sete, banda Trânsito Livre. Dia oito, Adson e Alana. Dias oito e nove, banda Cactus. E no dia nove, a dupla sertaneja universitária Léo e Giba. Venha do amor dentro de mim. É Querencia do Norte em festa, a capital do arroz, de dois a nove de setembro. E você é o convidado especial. Participe! Realização, poderes executivo e legislativo. Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí